Fala galera, trânsitozinho tenso, nossa ainda bem que eu peguei toda a esquerda aqui no Marginal Tietê Olha pra lá como é que tá, meu Deus do céu, sabe que a gente tem que atravessar o São Paulo né cara Conforme o horário eu vou lá por fora, pego o Rodoanel toda vida, nossa o Rodoanel ficou um luxo Ficou a mão na roda pra gente não precisar atravessar ali Muitas vezes que eu tô indo pro Rio de Janeiro, eu vou lá por fora, mas tá louco Pego o Rodoanel lá na entrada, lá no final da Regis né E só saio lá 46km antes de aparecida aí, mas pensa no luxo que é Deixa eu ver, nossa gente tá tenso o negócio Segurando o celular aqui, mas nem tô olhando o que a câmera tá gravando, tô atenta Quatro olhos né, tô com olhos até ela atrás do baú Eu não falei isso não Mas tem que cuidar né gente, Deus o livre, olha Pra você bater, alguém bater em você é muito fácil aqui, muito fácil, bastante movimento Mas a gente tá acostumado né gente, tô acostumado Já passei aqui hoje de manhã cedinho, escuro ainda, chovendo Agora parou a chuva, ah meu Deus, tá bem que não tem sol quente A câmera fria já tá ligando pra chegar, já tá ligada né, pra chegar lá na Kibon Bombando o frio aí O pauzeiro tem que chegar lá vazia, já congeladona aí pra abrir as portas Botar o sorvete pra dentro Carguinha delicada né gente, tem uma pênis na carga filé Eu amo carregar, amo carregar o sorvete aí Graças a Deus o sorvete não é uma carga visada de roubo Né, não oferece tanto risco pra gente em viagem É leve, 18 arrobin em cima do 480 aí Faz nem cócega no moço aqui, faz nem cócega E é o filé, rende a viagem né E o ruim do sorvete é a responsabilidade né gente Eu graças a Deus agora tenho um aparelho top aí Né, minha câmera é praticamente nova Então não tenho mais aquelas preocupações que eu tinha antes Do frio estragar, daquela coisa Mas graças a Deus a gente também sabe mexer né, a gente se vira Então um aparelho novo aí é uma mão na roda Pra quem trabalha na câmera fria, o mais importante não é o caminhão É a carreta boa, o aparelho O equipamento do frio né Principalmente quem faz o carrego do sorvete aí Menos 25 graus né gente É frio pra caramba né Que tem que botar ali no aparelho O aparelho tem que ser bom E é como diz o DJ É dois motor pra tomar de conta Moça Acho massa um trem desse Dou valor Esse é o meu mundo Puxar essas carguinhas filé E talou, coisa mais boa Pegar um trânsitozinho faz parte né gente É importante chegar daqui a pouquinho ali Encostar a carreteira lá Jogar o sorvete pra dentro Enquanto baixa a temperatura Tomar um banho qualificado Descansar o corpo né Comer E tentar dormir um pouquinho Enquanto espera Sair as notas né gente Depois quem vai acelerar é nóis aí Quem vai botar botando aí é nóis Porque se Deus quiser amanhã de tarde Quero ficar vazio lá E a minha comadre Elaine Minha amada Ô nega Que saudade Já marcou pra mim o exame Lá em Serra gente Foi descobrir o sexo do meu bebê Lá em Serra No Espírito Santo Ô meu Deus É que eu não consegui fazer Lá em vacaria Sesta-feira Vocês oraram o louco da gente assim De carrega e descarrega né gente Aí acabei não conseguindo me encaixar Lá no horário né Aí não deu pra fazer Mas como a Adelaide já marcou pra mim lá Aí só motivo Vou acelerar Vou descarregar amanhã Quarta-feira de manhã Até o meio dia Eu já saberei o sexo do meu bebê Então pense na cidade né gente Nessas alturas do campeonato Eu aí ó 33 anos Grávida Ah meu Deus Filhinho planejado É Ai é um sonho É um sonho Agora a gente já tá maduro Assim Pra Curtir um filho Então eu tô muito empolgada galera Muito empolgada com o bebê Só tô curiosa pra saber o que que é Né Quero muito uma menininha Mal que vim já tá sendo amado Já tá sendo Paparicado aí Tá bom galera Um beijo Partiu Que bom Tá bom na serra ali Meu Deus Tô cansado Acordar de madrugada aí Não é muito bom não Um beijo gente